Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e desta vez, meus amigos, eu vou fazer com vocês aqui um negócio que eu já tinha até esquecido de fazer. Uma das coisas que eu quero fazer no Brawl Stars é ter todas as skins do jogo e me faltam, se eu não me engano, 5 ou 6 skins. Há quase 3 semanas atrás eu fiz um vídeo, um vídeo trazendo uma skin que se eu não me engano foi a skin da... de quem mesmo? Acho que foi da Jessie, foi a skin da Jessie, a Jessie, aquela do dragãozinho, muito legal aquela skin. E eu falei pra vocês votarem entre duas skins, olha só, a skin do Brock Praiano, cadê o Brock Praiano? Brock Praiano, essa aqui. E a skin também do El Rey Primo, é isso mesmo, meus amigos. E por incrível que pareça, a maior parte dos comentários falaram aqui o Brock Praiano. Acho que vocês curtem bastante o Brock Praiano e é a skin que eu vou comprar nesse vídeo com vocês. Eu tenho poucas skins faltando aqui, vamos lá. Tenho a skin do Corvo, essa skin do Corvo Branco aqui, que depois a gente vê pra pegar. Eu tenho, acho que é a skin da Shelly, tem a Shelly Bandida aqui, que é bem baratinha, bem tranquilo. Da Anitta eu acho que falta a Anitta Panda, que eu não tenho também. E do Colt eu acho que falta o Colt Roqueiro. Então a gente vai pegar as que custam mais caro e depois a gente pega essas três aqui. Essas três provavelmente eu vou pegar no mesmo vídeo sem fazer votação pra vocês. Mas essas últimas skins que faltam aqui, Bull, El Primo e também o Corvo, eu vou deixar pra vocês na votação agora. Então deixem aqui nos comentários qual skin que vocês querem que eu compre num próximo vídeo, beleza? Bora parar de papo, meus amigos, e vamos aqui comprar a skin do Brock Praiano, a última skin que nos falta do Brock. Mas primeiro, se você chegou no canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito, meu brother, não garoteia não. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais. Se você curtir esse vídeo, mas somente se você realmente gostar desse vídeo, deixa aquele like porque você ajuda tanto o vídeo quanto o canal, beleza? Bora comprar aqui a skin do Brock Praiano. Tá aqui, meus amigos, Brock Praiano desbloqueado pra vocês, muito show de bola. Vamos selecionar ele aqui e já bora testar essa parada aqui, cara. O Brock não tem muita afinidade com esse mapa, afinidade, mapa, vocês entenderam a referência, né? Beleza, vamos lá, vamos parar de zoeira aqui e vamos ver essa parada, mano. Ixi, tão me ligando aqui, olha só, agora vai complicar. É bem que eu não tô gravando no celular que tão me ligando aqui, senão eu ia perder um pouco da noção do negócio. Cara, como eu tava dizendo pra vocês, esse mapa não é muito bom para o Brock, né? Até fiz a piadinha da afinidade, mas enfim. Esse mapa não é tão interessante para o Brock e isso no final, né? Aqui no começo é tranquilo, tem grandes corredores, né? A gente só tem que tomar cuidado aqui com as moitas pra gente não ser surpreendido aqui por, sei lá, Boo, El Primo e também Shelly, né? Que são brawlers aí que se você for surpreendido, você... Ô, cara. Tá de brincadeira, né, velho? Aqui, esse curvo dá pra levar, hein? Calma aí. Ih, não tem ninguém. Olha lá, olha lá, olha lá onde tá lá. Moitinha, moitinha. Então assim, eu falei pra vocês, não pode ser surpreendido por esses caras aqui. Então tem que tomar cuidado com esses corredores. Corredores são bons pra você... Olha lá, vai me driblar de novo, é? Os corredores... Olha lá, me driblando... Aí, tem que tomar cuidado aqui, ó. Opa, opa... Pra gente não ser surpreendido, cara. Sempre ficar de olho com quem entrou ali. Entrou ali o corvo. Beleza, o corvo é tranquilo. Se o corvo estiver perto aqui, a gente tá com dois power-ups. Eu não sei o quanto ele tava. Mas enfim, vamos lá. A gente tá errando muito tiro também, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Faz tempo que eu não jogo com Brock, gente. Bastante tempo já. Eu tô jogando sempre com os brawlers novos. E com os brawlers que eu costumo jogar realmente, sei lá. Tipo, Jesse, Penny, sabe? São os brawlers que eu jogo realmente. Deixa eu ver aqui. Ninguém. Tem quatro restantes. Agora é complicado, gente. Agora ficou complicado. Tem três restantes. Tem o quê? Tem um... Boa, tem um corvo. Já facilita pra gente. Ó, quem que tá atirando ali? Acho que é um bull, né? Tenta forçar... Não, é uma... Ixi, é uma shelly. Quatro power-ups. Não, aqui tá tranquilo, cara. Se a gente conseguir manter uma distância, a gente consegue até ganhar essa partida aqui. Deixa eu entrar pra cá. Forçar essa... Olha lá, olha a mira. Olha a mira do cara. Opa, vamos pra cá. Ver a treta de perto. Boa. Olha lá. Ixi, agora já era. Essa partida é nossa, hein? Eu pego essa paradinha aqui. A gente consegue levar aqui, ó. Show de bola, cara. Vitória, meu brother. Vitória e mais sete troféus. Bora lá, meus amigos. Bora lá. Seguinte, velho. Agora sim, eu tô mais tranquilo, ó. Tranquilinho. Já ganhei a primeira mesmo numa sorte, jogando mal, mas ainda ganhei, né? Então, pra mim, tá tranquilo. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, cara. O brocão é muito bom, cara. É muito legal. E com essa skin aqui, broc praiano, eu curto muito. Essa skin aqui é uma das do broc que eu mais curto, cara. Eu curto a mais da hora do dragão, né? Obviamente. Opa. Pera aí. Cadê você, filha? Tá escondidinha, né? Tem que tomar um cuidado, cara. Esse mapa, como eu disse pra vocês, não é um mapa bom pra se jogar com o broc. Apesar que o broc é um brawler bem interessante. Olha lá. Tá de butuca. Tá querendo, né, filha? Não, não tá querendo. Tá querendo. Vem, perdão. Deixa pra você. Quando tiver um momento assim, cara, de disputar o power up... Não disputa, não. Deixa eu acertar esse cara aqui, ó. Opa. Opa. Ah, não. Ah, gente. O que fazer nessa hora, abusão? Cara, você com cinco, mano. Enfim. Ai, ai, ai. Bora pra próxima, vai. Bora lá. Terceira partidinha aqui. E vamos ver. Quatro caixinhas, cara. Será que eu consigo pegar essas caixinhas aqui? Ó, gente. Uma boa maneira de você pegar a caixa com o broc é assim, ó. Para no meio delas aqui e atira que você vai pegar duas ao mesmo tempo, cara. Às vezes três ao mesmo tempo. Porque é meio difícil pegar três ali, mas, enfim. Dá pra pegar. Eu já consegui pegar três já em alguns momentos ali. Beleza. Levamos aqui. Já temos aqui quatro caixinhas. Tem um Dyna aqui, ó. Um Dyna aqui a gente pode tomar cuidado, mas a gente também pode pressionar. Então, a gente pode fazer ambos aqui, né? Tomar cuidado e pressionar o Dyna. Mike, vamos lá. Quem que tá aqui? Eu acho bom a gente... Opa. Eu acho bom a gente tentar forçar ele por aqui, ó. Deixa eu ver aqui se a gente consegue forçar ele. Cadê o safadinho? Aparece aí, safadinho. Quem que tá aqui? É um Dyna que tá aqui? É um Dyna não. É um... Ô, louco. Vamos levar aqui, ó. Vai. Boa. Levamos aqui. Calma, calma, calma. Recupera um pouquinho da vida. Vai vir atirar na gente aqui. Tá de boa. Beleza. Vamos esperar um pouquinho aqui? Aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Beleza, beleza, beleza. Ah, não, não, não. A grama não, gente. Mais uma, cara. E tá rodando... Tá vendo um timinho ainda, velho. Ah, mano. Vamos pra próxima. Vamos lá que agora eu tô nervoso, velho. Agora eu tô nervoso. Se tivesse mais caixa aqui, a gente ia pegar mais caixa. E eu tô pra ganhar essa partida aqui, hein, velho. Vamos lá. Tem três caixas ali. Vacilamos, vacilamos. Ih, eu vou me lascar aqui, ó. Vou tomar um dano bom. Beleza, ela já abriu aqui as caixinhas pra mim. Eu consigo pegar ela aqui, ó. Topzera. A Shelly tá querendo. Show de bola. Agora eu tô nervoso, velho. Tô bicho agora aqui. Não vou errar um tiro, eu acho. Quem que tá aqui pra baixo? Não, opa. Opa, tem caixinha aqui. Quando tem caixinha, a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar a caixinha. Aproveitar que agora a gente pega a caixinha. Rápido. Eu tenho mais caixinha aqui, ó. Vamos forçar aqui nessa Shelly. Ela não vai vir buscar a caixa porque ela não é besta. Eu tenho que fazer essa Anitta descer. Deixa eu tentar dar a volta lá aqui pra ela descer. Porque ela aperta um pouquinho também ali a Shelly. E a gente consegue alguma coisa, né. Agora vem aqui. Caixa é minha. Vem aqui que essa caixa é minha. Vou ganhar essa partida, gente. Vou ganhar. Entrei confiante. Quando você entra... Opa. Ah, mano. Que mira ruim, velho. A confiança não ajuda muito, não. Mira ruim. Ela tá com 1. Eu tô com 7. Essa aqui eu consigo levar, velho. Até se ela chegar perto, eu consigo levar. Mas a mira... Olha lá. A menina tá driblando legal. Parece Ronaldinho aqui, mano. E eu tô parecendo, sei lá, um... Maquenelê. Zagueiro só. Tomando um dibre. Tomar cuidado aqui. Será que tem gente aqui? Será? 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 Não. Não tem, não. Deixa eu ver aqui. Opa. Hum, me lasquei. Eita, laiar. E agora? O que a gente faz? Vamos lá. Deve estar vindo aqui, ó. Hum! Toma, seu trouxa. Toma, babacão. Aí, ó. Que isso? Querendo vir aqui na invisibilidade pra cima de mim, filho. Aqui tem... Tem aí. Sabe o feeling do negócio, cara? Senti que você tava ali. Não senti nada, mano. Mal cagada. Opa. Você tá com zero power up ainda, filha? Calma aí. Calma aí. Você vai querer me apertar aqui? Você vai tomar. Eu tô falando que você vai se lascar. Porque aqui tem alto tiro. Aí, ó. Boa, boa, boa. Calma. Deixa eu já limpar quem tiver ali. Afastar os males inimigos. Recuperar um pouquinho de vida. Vamos lá. Recupera a vida. Recupera. Hum. Opa. E já era, filho. Já era. Você com... De pertinho aqui. Tá aí, ó, filho. Vitória. Quando eu falei que vai, vai, cara. Boa. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Última partidinha aqui. Última partidinha só pra gente ver o que... Aqui, mano. Três caixas. Será que eu consigo pegar as três? Ó lá. Pegando as três de uma vez aqui, ó. Olha só. Topzera, mano. Topzera. Dá pra pegar as quatro às vezes, cara. Consigo só uma vez pegar as quatro, mas dá. Três. É bem mais fácil ali pra conseguir pegar. Vamos ver o que a gente aperta aqui. Tem uma Anitta. Hum. Já acertamos a Anitta aqui. Agora eu tô confiante, velho. Tô confiante. Tô confiante, mas sem mira. Olha aí. Ai, 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 ai. Calma, Anitta. Deixa eu dar uma forçadinha nessa Anitta aqui, ó. Esperar ela sair. Ela vai ter que ir pra algum canto, né, Nitona? Ô, Anitta. Ô, Anitta. Agora você vai ficar apertada, Anitta. Agora você vai ficar apertadinho também, brother. Aqui, acertamos aqui. Hum. Nossa, animal. Hum. Hum. Nossa. Acertei pouco nele ali, ó. Cadê alguém? Aperta alguém nele, velho. É o Bull. Não, não deixa o Bull sobreviver, não, gente. Hum. O pessoal não apertou. Deixa eu ver aqui. Tem um Daina. Vou pegar esse Daina aqui, velho. Esse Daina não vai fugir de mim, não. Hum. Olha lá. Beleza. Agora a gente pega... Opa, peguei aqui também. Topzera, topzera. Show de bola. Tem seis, mano. Não, amigão. Não vou rodar pra você, não, cara. Tô... Tô... Tô um cara, ultimamente aí, um cara que não quer rodar pra ninguém. Sai fora. Não vou rodar pra você, não. Tá com três Power Ups. Beleza. Vamos lá. Tem aqui uma Pan ali. Nossa, tem seis ainda, gente. Que isso? O negócio não acaba, não, mano. Os caras que morreram foram os caras que estavam pertinho de mim ali, ó. E agora aqui? Beleza. Tá ali o Mortis. O Mortis não é um problema. Opa. O Mortis é um problema pra mim assim, ó. Se ele chega... Opa, mano. Que sorte. Agora, tipo assim, ó. Se ele chegar pra cima de mim assim, ó. Eu sem vida. Aí dá nisso aí, cara. Dá nisso. Mas eu acho que a gente não perdeu o troféu, hein. Acho que a gente não perdeu o troféu, cara. Mortis mal... Malamanhada. E ele pediu timinho ainda aí, ó. Com o troféu. Tá bom, mano. Podia ter feito timinho com ele, né? Mas, enfim. Show de bola, cara. Show de bola. Tá aí o nosso querido, bom e velho Brockzão. Brock Praiano. Brock que tá topzera da balada. Tá aí, ó. Show de bola. E é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí. Fui.